Salve salve aqui quem fala é o Muka trazendo para você mais corridas no modo online do Forza Horizon 4 Hoje eu estou utilizando aqui um design do Need for Speed Heat Aproveitei para trazer para você algumas corridas de rua para a gente sair um pouco da rotina Para quem não sabe esse conteúdo aqui é da Twitch A gente faz corridas no modo online lá na Twitch Depois eu trago para você os melhores momentos Se você quiser correr comigo estou muito feliz que até 3 horas da manhã A nossa sala está cheia Corrida de rua só nós que correm Essa categoria de corrida de rua é uma categoria abandonada no jogo infelizmente Eu gosto muito de corrida de rua Principalmente para a gente sair um pouco da rotina Eu não estava entrando antes porque eu tinha começado na Twitch E eu ainda estava adquirindo seguidores Pode-se dizer assim né Vamos lá adquirindo seguidores Chamando a galera Convidando para essa plataforma nova Porque eu fazia parte antes da Mixer E na Mixer a gente já tinha essa comunidade Hoje por incrível que pareça Eu já tinha uma comunidade que eu queria Na Twitch Que passou da Mixer em menos de um mês Se eu soubesse que a Twitch era top Eu já estava na Twitch há muito tempo Uma coisa que eu te recomendo Às vezes você vai pesquisar sobre Ah essa plataforma é boa Fazer isso é legal ou não Eu fui muito pelo feedback De criadores de conteúdos do Youtube Falando da Twitch Geralmente os caras falavam que era uma plataforma Que não ajudava Que era difícil crescer Eu acho a Twitch muito injusta Hoje eu vou ignorar muito Mudou meu paradigma Depois que eu fui pra Twitch Porque é uma plataforma Que quando você tem A sua comunidade Você chama quem gosta de assistir A esse conteúdo que a gente faz Na plataforma E o pessoal que gosta de lives Vai pra lá O que que acontece A gente fica bem posicionado ali Naquele conteúdo Você não fica misturado Lá tem tipo Tópicos né Forza Horizon Tal jogo Tal jogo E quando você clica Por exemplo No Forza Horizon Dependendo do horário A gente tá entre os primeiros Tá entre os cinco primeiros E isso chama atenção De quem gosta Daquele tipo de conteúdo De quem vai buscar aquilo E eu gostei muito disso E a Mixer Ela tinha isso Mas era meio que escondido Tá E então Eu saí fora de lá Eu saí bem antes Dela anunciar Que ela vai Fechar as portas As portas Eu já Ainda bem Porque eu já tava Sentindo isso Porque ela Ela atualizou a Mixer Ela ficou Confusa Ficou com Com a plataforma Uma plataforma Ficou muito feia Uma logística Muito ruim Ainda bem Que eu saí de lá O quanto antes Mais uma corrida De rua online De BMW M4 Esse carro aqui Eu sempre focava Na GTS Na BMW M4 GTS Eu vou até ver Se o motor Que tá nesse carro aqui Ele tem na BMW M4 GTS Porque eu acredito Que não E eu tenho que ver também Se isso aqui é um V10 Ou um V8 Porque os motores Da BMW Eles tem um som diferente Eu acho que Deveria ser assim Na maioria dos carros Mas O Forza Rorais Ele empresta Motor V8 V12 Para outros carros Por isso que tem O mesmo som E isso é bom Porque dá pra gente Aproveitar vários carros Do modo online Olha só Um recado O Dusty Rally Pra quem é Gold No Xbox Tá R$ 40 Comprei Porque tá muito barato Se ele Ele vale Eu acho que R$ 190 Eu acho que vale ainda É justo esse preço Porque é um excelente jogo Mas eu não compraria Eu prefiro juntar Pra comprar um Fórmula 1 Só que R$ 40 Para ter um jogo Daquele nível Eu acredito Que vale a pena Se você é Gold Tá O pessoal fez uma doação Pra mim No Paypal Eu fui lá e peguei o jogo Vou testar ele Qualquer coisa Eu trago uma gameplay Olha e outra coisa O Dusty Rally 2.0 E o Dusty 5 São jogos de características Diferentes Tem um pessoal achando Que os jogos de corrida São indo pra uma linha Diferente Não Dusty Rally 5 É diferente do 2.0 Vai ter outra versão Tipo um 3.0 E um Dusty Rally 6 Não confunda os dois Depois que eu tinha Mandado no Twitter Uma reclamação Pra Codemasters Falando que não tinha Nenhum brasileiro Que fez um conteúdo Do Dusty Por incrível que pareça Os caras me responderam Aí no outro dia Um inscrito do canal Foi lá e me falou O BRKSD Tá fazendo conteúdo Do Dusty Eu acho que não tem nada A ver comigo não Mas é interessante Esse toque Cara O BRKSD Ele fez um conteúdo Muito bom Velho Comparado com os gringos O cara correu limpo Fez o possível Pra fazer uma corrida Limpa Sabe Sem bater Mano Os caras Olha só Tiagone E o Yuri Perdeu o cheque Ali Feio demais Velho É muito engraçado Essas lives nossas Na moral Corrida no inverno online Mano Eu sempre tenho O que lembrar Eu acho muito importante Porque tem muitos jogadores Que estão chegando No canal Mano Quando cai corrida No inverno Pega Ou esse Porsche Aqui 2015 Carrega minha tonagem Ou esse Mustang Que está na minha frente Aqui É o Mustang GT350R Se eu não me engano 2016 Um desses dois carros Aí tenta gravar Pelo menos Se você gravar Uma pista O nome de uma pista Que tem neve Aí você já Vai se dar bem Nas corridas O vacilo Do Tiagone Do Yuri Na última corrida Fiz até perder O raciocínio Sobre o BRKC Do cara Eu recomendo Você assistir O vídeo dele Falando sobre O Dust O Dust5 O cara fez um conteúdo Muito bom Qualidade de vídeo Ele sempre tem Fez uma corrida Limpa O cara anda bem Ele joga bem Ele gosta de jogos De corrida Ele também é Piloto de kart Eu não sei o nível De profissionalismo dele Mas é um cara Que tem uma noção Muito boa Se a gente for comparar Com o conteúdo Dos gringos Mano Dos caras Arrastando na parede E tal O que custa O criador de conteúdo Reiniciar uma corrida Dar um restart Nela E tentar fazer Uma volta boa Tirar uma hora Uma hora não Dez minutinhos Você dá três voltas Na pista Você sabe Os pontos De frenagem Porque você tá correndo Contra bots Você não tá correndo Contra pessoas reais E faz uma corridinha limpa Tal Mostra os detalhes Pelo que eu vi Velho Em questão de gráfica Até o BRKC Documentou Que o Quando você upa Para o YouTube Ele quebra Ele comprime Um pouco o gráfico É por isso Que eu ainda Vou comprar Uma placa De captura De vídeo 4K Não porque você Vai assistir Em 4K Ou eu preciso Ter uma tela Em 4K Para assistir Sabe Mas é tipo assim Você coloca Em Full HD E o Full HD Vai te dar Pelo menos Um feedback Bom Sabe Você tem Uma margem De 4K Mas você coloca No 1080 E você tem Uma resolução Legal Porque o YouTube Comprime muito E eu não Senti ainda No Dust 5 Um gráfico Top Mas a jogabilidade Pelo que eu vi BRKC Eu achei muito boa Um carro Que você sente Bastante Ele passou Um feedback Muito bom Eu queria que ele mostrasse O modo foto Mas em termos De conteúdo BRKC2 Sobre o Dust Ele fez um conteúdo Que eu queria fazer Vamos sinalizar De Aventador 2016 Lembrando Todas as configurações De tonagens Que eu faço Aqui Que eu trago Essas corridas Online Estão compartilhadas É só colocar Minha Gamer Tag Como está escrito Ali FRT Muka Romero Beleza Olha só Lembrando também Deixa o like Manda um salve Nos comentários Para gerar engajamento No nosso conteúdo É muito importante A sua participação Para mim Trazer mais conteúdos Como esse Aqui para você Olha Já saiu Parece que já foi confirmado Eu já sabia Eu já sabia Só não sei ainda A data Mas vai sair O série S Do série X Do novo Xbox Vai dar uma cutucada Boa No Playstation 5 Porque Pelo que eu vi O Playstation 5 Só tirou a mídia Vai ser uma série Uma versão digital E o Series O série X Vou chamar de série S Porque Series Eu não sei se eu estou falando certo Então eu vou falar de série S Ele vai Vai vir com 4 Teraflops Se eu não me engano Enquanto o série X Vai vir com 12 Teraflops E eu vou falar para você 4 Teraflops É uma Para mim Que só vai jogar Um Forza da vida Cara Se brincar Eu roda até em 4K 60 FPS E em E o que eu quero Que é o Full HD 120 FPS Você entendeu Então vai ser muito em conta Para quem quer jogar Apenas Aquele jogo ali Porque A maioria do pessoal Que está no meu canal Geralmente o pessoal Comprou o Xbox Para jogar um Forza Entendeu E esse série S Provavelmente Vai valer muito a pena Porque a gente Vai jogar um Forza Que não exige Tanto desempenho Assim Tá E a gente vai conseguir Jogar Em uma resolução Ótima E com FPS Acima de 60 Isso é ótimo Para um jogo de corrida É um jogo mais fluido Um dos motivos Que fez eu Largar O O acerto costa Competizione Foi porque Ele está abaixo De 30 FPS Então não dá Beleza Espero que tenha gostado E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau.